Mano, o Deku Dark mal chegou no anime, é sério, esse é o primeiro episódio que ele tem uma certa relevância, meu amigo, ele já é o meu personagem favorito, por favor, dura mais um pouco, pelo amor de Deus. Nao, Midoriya da...会いたかったぜ! Mou...戻れやしねえ! Daaah! Karei o onegaishimasu! Youk! Karei o onegaishimasu! Karei o onegaishimasu! Karei o onegaishimasu! Karei? 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 Karei?